E ontem à noite, a Assembleia Nacional foi o palco da celebração da gala Liberdade de Imprensa 2023. Foi a segunda edição e teve como novidade um número considerável de candidatos com trabalhos de extrema qualidade e temas de atualidade. Os vencedores são Heloisa Rodrigues, da TV Record, Sheila Ribeiro, do Expresso das Ilhas e Carlos Santos, da RCV. Heloisa Rodrigues, Sheila Ribeiro e Carlos Santos são os vencedores do Prémio Nacional de Jornalismo 2023, nesta segunda edição da gala do Prémio Nacional de Liberdade de Imprensa, realizada esta quarta-feira, 3 de maio, na Assembleia Nacional. Do resultado das votações do júri, na categoria TV, a vencedora foi a jornalista Heloisa Rodrigues, da TV Record, com a reportagem Criminalidade na Cidade da Praia. Não estando presente no evento, o prémio foi entregue à representante da direção, Elizabeth Dias. São dois prémios. O Prémio Nacional do Jornalismo, na categoria TV, foi para a reportagem Criminalidade na Cidade da Praia, da autoria da jornalista Heloisa Rodrigues. Mas sabemos que não é só ela a vencedora do prémio, porque a televisão trabalha em equipa. A menção honrosa foi para a jornalista Edneia Barros. Ela trabalhou o tema BBG e feminicídio, com o tópico voltado, por exemplo, para a questão dos filhos. Como ficam os filhos em caso de feminicídio. No que se refere à categoria Imprensa Escrito, o primeiro lugar foi atribuído à jornalista Sheila Ribeiro, do Expresso das Ilhas, com a reportagem Estudar Fora, o protesto para a imigração. A questão de um fenómeno a esclarecer. Eu sabia que era uma boa reportagem, tanto é que eu me candidatei ao prémio, mas por ser uma novata, digamos assim, no meio de tantos profissionais de alta qualidade, não esperava ganhar. Mas ganhando, fico contente e espero produzir mais e que venham mais prémios. E na categoria Rádio, a que mais se destacou por ter sido um trabalho que arrecadou mais votos, foi a reportagem Jornalismo sobre Pressão da Justiça, do jornalista da RCV, Carlos Santos. É o reconhecimento do trabalho feito, é uma reportagem sobre um tema que é pertinente, que é a liberdade de imprensa, que de facto corre sérios riscos neste contexto difícil que nós estamos a viver, a nível mundial, com a emergência de movimentos extremistas, de populistas e, por isso, vale a pena de facto continuarmos a olhar para a liberdade de imprensa em Cabo Verde. E é uma reportagem que foca precisamente no processo, num tema que tem feito correr muitos argumentos em Cabo Verde. Estou a falar, obviamente, de um processo judicial contra jornalistas que pegaram num assunto, num caso que vem desde, ou que vinha, pelo menos desde 2014, e que trouxeram para a praça pública, mas esses jornalistas foram acusados de desobediência qualificada por terem violado o segredo de justiça. Nesta segunda edição da Gala Liberdade de Imprensa 2023, o que mais surpreendeu o júri foi a qualidade do trabalho apresentado por todos os candidatos. No total, foram recebidos e avaliados 40 trabalhos, sendo 13 da televisão, 9 da rádio e 18 da imprensa escrita. Para além da quantidade, em termos de numérica, o júri também registrou uma melhoria significativa em termos de qualidade e isto demonstra que, certamente, o prémio está a ter um efeito para o qual foi criado, que é de melhorar a qualidade dos trabalhos jornalísticos aqui em Cabo Verde. Nas categorias Menção Honrosa, temos os jornalistas Ariana Vaz, da RCV, Etneia Barros, da TV Record e Ronice Monteiro, do jornal A Nação. Tudo aconteceu num ambiente harmonioso, de muita música, de qualidade e com artistas de renome, entre eles Manuel de Candinho, Mindela Soares, entre outros.